Não, não! Amigo! Amigo! Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada e... O que tá rolando? Essa não! Estão vindo? Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Diga que tem uma! Não! Pra quê? É só o que eu tenho! Pega! Pega! O que tem lá fora? Ei! Você tá me ouvindo? Ei! Não! 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 Um cadáver? Espera! Tem mais! Minha nossa! Qual é desse lugar, caralho? Não! 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 Que porra foi essa? Não! 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 Tem mais! Agora... Não! Não! Que merda é essa? Que merda é essa?